Tá suave, tá suave. Nada com você. Tá tudo pra lá, ó. Vamo pra lá. Vamo pegar safe, vamo pegar safe. Vamo pra safe, vamo pra safe. Mano, tem dois ali, ó. Vai ter que ficar esperto. É, vamo ficar em cima ou embaixo? Deve ter gente aqui também. Ali, ali, ali. Não aperto, ali. Não aperto. Tá. Cadê? Não tô vendo. Ixi, tá no bagulho lá. Apelha, apelha. Eu não tenho granada, mano. Se pata a sola, hein, mano. Eu tenho zip. Vamo pra safe. Ó, tá soltando lá pra frente. Vamo lá pegar ele, vamo lá pegar ele. Ó, em cima, em cima. Tem cara aqui, tem cara aqui. Pô, tá. Acho que agora esse crime ia pegar balão, hein. O cara vai ter acabado, né? Pegar balão e ir pra onde? Aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, aqui é safe. E ninguém tem como chegar aqui, ó. Onde, 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 onde? Não era muito aberto, hein. Não tem como chegar aqui. Não, tem um bubble. Três segundos, na verdade. Aí, tá safe? Tá. Três despais. Eles vão se trombar lá, ó. Nossa, mano. Acho que a gente tem que ir pra lá, ó. Calma, quero bater. Ó, os caras vindo de trem aí. Deve estar pendurado no trem. Tá nada, tá nada. Já pensou? Não, tá não. Tem dois lá, ó. É dois de lá. Vai ser atropelado pelo trem aí. E esse banco ali aqui? Ó lá, ó lá. Tá trofeno. Tem trip não, né? Não, ainda não. 75%. Não, então dá pra esperar. Ó lá, ó lá. Tá o turn. Ó, voltaram, voltaram. Tá, a gente tá no high ground aqui. Acho que não tem crypto, graças a Deus. Nossa, o senhor é meu pastor. Crypto vai tomar no cu. 37%. Boa. 58%. Agora dá de bala. 300 balas, né, mano? Vou gastar essa porra. Ali, 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 no cantinho ali, ó. É, eu tô vendo. Mano, a safe é nossa. Vamos pegar a safe? A safe é nossa. Não, calma, calma, calma. É que a safe é embaixo, né, mano? Então, é nossa aqui, ó. Ó, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Tão vindo, tão vindo. Não quer pegar a casa, não quer pegar a casa. Vamos, vamos, vamos. Pula, 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 pula. Tô em cima da casa. Eu também. Tomei de subir. Ô, porra. Tem um ult, tem um ult, tem um ult. É, mano, aí é foda. Vai, ulta, 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 ulta agora. Ulta agora, pra lá. Ah, não vai ter ninguém, mano. Ó, tem um viado aqui, ó. Ó, tem lá no meio. Ih, caralho, do lado direito aqui, ó. Cadê? Ah, mano, não era uma boa a gente ter vindo pra cá, velho. Vem pra trás das pedras, vem pra trás das pedras. Ó, tem um viado aqui embaixo, hein. Tem bubble. Tá no sangue, muito no sangue, muito no sangue. Pathfinder aqui, ó. Pathfinder aqui. Ele vai morrer ali. Possível. Acertou? Derrubei um. Tá no bangalore aqui, ó. Tá na vida, bangalore aqui, ó. Vida, bangalore. Aqui, também. Ah, mano, me derrubou. Porra, achei que vocês tiverem derrubado aquele Pathfinder, mano. Não, não, não. Da atrás da pedra, onde eu falei, caralho. Ô, joga uma bolota aqui, alguém me levanta. Batei um aqui. Ó, tá rilando aqui, ó. Tá rilando aqui. Eu tô rilando também, calma, calma. É nóis eles. Pô, tá mano. Solta uma bolota aqui, velho. Pathfinder aqui, velho. Rila ele, rila ele. Nossa, você tá fora do bagulho. Ele very good kill, maluco, também. Olha, ele tá roxando vocês. Só ele, só ele. Ele very good kill, maluco. Não, não vai não. Não vai não, vai Cesar, vai Cesar. Eu tô na vida, eu tô com você. Vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar. Os dois, vai, vem. Daera! Uou! Precisa! É isso, é isso. Boa. Eu já amo muito, eu já amo muito. Porra, essa foi pro, hein. Salvar a skin. Boa. Ó, o local não conseguiu roubar um kill. Desta...